Boa tarde, presidente Mário Brandi, boa tarde, colegas vereadores, boa tarde, evangelista, meu colega, João Inville, prazer tê-lo conosco, comunidade que nos acompanha. Senhores, eu volto à tribuna da Câmara porque prometi, prometi, vereador Fábio Fidler, vereador Robinho, durante a campanha, ser a pedra no sapato de qualquer governo. Durante a campanha, não se sabia quem ia ganhar as eleições municipais, mas eu fiz uma promessa, uma promessa de ser a pedra no sapato de qualquer governo. E tenho trabalhado pra cumprir aqui a minha missão constitucional de fazer as fiscalizações da boa aplicação do dinheiro público. E volto a convocar a vossas excelências a instalar a CPI do transporte público. Volto a convocar a vossas excelências a instalar a CPI do transporte público. Porque costumo fazer as minhas coisas com muito cuidado, muito capricho, muita dedicação e principalmente com muita investigação. E eu queria que o Ari mostrasse uma imagem de documentos que tenho aqui nas minhas mãos, de investigação que faço nessa questão do transporte coletivo. Primeiro, Ari, é a imagem, essa imagem. Senhores, prestem bastante atenção nessas imagens. Em cima, em cima, o extrato da BlueCred. Em cima, o extrato do banco, da cooperativa BlueCred, de conta pertencente à empresa Nossa Senhora da Glória. Esse extrato que os senhores veem aí é da empresa Nossa Senhora da Glória. Durante a intervenção, senhores vereadores, durante a intervenção, houveram, no dia 6 do 10, no dia 6 do 10, dois depósitos na conta da Glória. Dois depósitos. No dia 6 do 10, por transferência em dinheiro. Em dinheiro. Um depósito de 450 mil reais e um depósito de 286 mil reais. Foi depositado no dia 6 do 10, na conta da Glória. No período da intervenção que o município fez. Ou seja, a chobas gestão de gente do governo municipal. Eu fui atrás para descobrir quem foi que fez esses depósitos. E eu recebi um e-mail do Blanco Brucredi. Do Brucredi, que acaba sendo destinado ao diretor da Glória, de que 286 mil reais realizado em 6 do 10, foi remetido pelo município de Blumenau, CNPJ Tal. E o crédito de 450 mil foi remetido pela Sulcard, administradora de cartões. de alimento. Dinheiro público. Sem autorização legislativa. Sem decreto municipal. Gente, isso é improbidade. Isso é improbidade, colegas vereadores. Isso é cassação de governo. Eu não estou dizendo aqui, eu estou trazendo as provas, eu estou mostrando documentos. Está aqui o extrato para quem quiser ver. Está aqui o e-mail. Esses são dados. Aqui estão nas minhas mãos o extrato de toda a movimentação do tempo que é houve a intervenção. Bota de novo a imagem ali. Só um minutinho, vereador. Bota de novo a imagem. Senhores, isso é gravíssimo. Isso é gravíssimo. Gravíssimo. E é verdade que o dinheiro voltou. É verdade que os extratos indicam que o 286 mil voltou para a conta do município. 20 dias depois. E é verdade também que os 450 mil voltou para a conta da Via Crede. eles receberam o dinheiro, usaram o dinheiro e devolveram. Como se isso fosse possível. Isso é gravíssimo. Gravíssimo. Isso é improbidade flagrante. Então, esses dados aí, senhores, são uma parte, obrigado, Ori, uma parte do que eu identifico aqui nos extratos. E mais, colegas vereadores, eu posso identificar aqui uma transferência de 90 mil reais de dinheiro público para a conta da Glória sob intervenção. 90 mil reais. Não voltou o dinheiro. Foi depositado dia 23 de novembro do ano passado. 90 mil reais de dinheiro público depositado na conta da Glória. O dinheiro sumiu. E mais, senhores, esses dados que eu tenho aqui, esses extratos, indicam, vereador Jefferson Forrest, indicam que na intervenção se pagou 30 mil reais para uma empresa de consultoria deblumenal chamada World Team, que eu ainda não sei qual é o CNPJ, vereador Jefferson Forrest. Mas pagou 30 mil reais durante a intervenção por uma empresa deblumenal da consultoria. Com uma parte do vereador Jefferson Forrest. Ouvimos em uma parte o vereador Jefferson Forrest. Vereador Ivanates, eu quero primeiro pedir desculpa por interromper o pronunciamento de vossa excelência, mas não podia deixar de fazê-lo. Eu quero parabenizar a vossa excelência por trazer isso e esses documentos revelam um fato muito grave. É crime de responsabilidade. Lá no decreto 201, crime de responsabilidade dos prefeitos e vereadores. movimentação financeira sem previsão legal, sem previsão legal, é um fato muito grave. Espero, vereador Ivanates, que agora, que o Ministério Público tome as medidas cabíveis, que essa casa tome as medidas e que o prefeito explique essa situação. Parabéns à vossa excelência por trazer esses documentos aqui e a população da nossa cidade tomar conhecimento do que aconteceu no período de intervenção. O que aconteceu naquele período, a cidade tem que saber e tomar conhecimento. E está claro aí com mais esses crimes cometidos pela administração pública. Obrigado. E quero agradecer a intervenção de vossa excelência, vereador Jefferson, para dizer o seguinte, procurei o secretário Alexandro, para saber sobre isso, disse que não sabia do que se tratava. procurei o secretário Paulo Costa para que ele me explicasse do que se tratava. Não sabe do que se trata, vereador. Não sabe. E, então, colegas, a Câmara de Vereadores, nessa questão do transporte coletivo, tem feito mais ou menos isso que eu vou mostrar para vocês. Mais ou menos isso, Ari. A Câmara de Vereadores tem feito com a cidade de Blumenau, nessas questões que são flagrantes, exatamente essas imagens aí. O PSD defende o Napoleão mais que ninguém. Mais que ninguém. Mais que o PSDB mesmo. E é isso aí, é isso aí que a sociedade pensa da gente. É isso aí que a sociedade pensa da gente. na questão do transporte coletivo. Nós somos cegos, surdos e mudos. Se alguém quiser, colegas Vereadores, está aqui, eu empresto para vocês, excelências. Está aqui. Por favor, Ari, pode voltar à imagem do macaco, por gentileza? Vereador César, sim. Eu ouvi na rádio que Vossa Excelência iria assinar o pedido de CPI. Eu ouvi uma entrevista de Vossa Excelência dizendo que iria assinar o pedido de CPI. diante desses dados, diante de outros dados que eu posso passar para Vossa Excelência. Eu tenho aqui o pedido de CPI. Pode voltar, Ari, por gentileza. Vereador Ivan, devido à parte, mais um minuto e trinta. Então, vereador César, sim, eu tenho aqui o pedido de CPI. Eu ouvi Vossa Excelência dizendo que iria assinar o pedido de CPI na Rádio Neireu Ramos. Eu tenho aqui os dados, eu tenho aqui o e-mail, eu tenho aqui a conta. O senhor não acha justo, vereador César, sim, desculpe eu fazer essa cobrança do senhor, porque o senhor falou que iria assinar? O senhor não acha justo que a gente deva dar uma resposta para a sociedade de Blumenau o que aconteceu nesse processo da glória? Desculpa fazer essa deferência aqui da tribuna, porque tem o maior carinho que eu tenho por todos os meus colegas vereadores. Mas eu tenho aqui o pedido de CPI, vereador César, sim. Eu espero que Vossa Excelência assine, falta uma assinatura. Eu estive conversando com o juiz de direito que está com o nosso mandato de segurança. Nas próximas horas haverá uma decisão judicial quanto ao mandato de segurança que implementei contra a decisão da mesa diretora que aceitou a retirada do vereador Becker do pedido de CPI. Nas próximas horas nós teremos uma decisão judicial que eu espero seja procedente. Se não for, eu fiz a minha parte. Mas eu espero, sinceramente, vereador César, que Vossa Excelência assine o pedido de CPI. Eu espero, pelo seu histórico de luta, pelo seu ter sido promotor de justiça, pelas pessoas que o colocaram aqui, eu tenho certeza que tanto o senhor e eu, vereador César, pelo conhecimento que a gente tem de direito constitucional e de direito constitucional, nós poderíamos dar uma resposta de primeira linha para a sociedade tribunal sobre esse tema. Então, avoco, mais uma vez, não só Vossa Excelência, mas em especial Vossa Excelência para assinar o pedido de CPI. Os documentos estão comigo, estão à disposição, vou reproduzi-los muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente.